O ex-ditador do Haiti, Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, morreu hoje aos 63 anos em Porto Príncipe. Ele teve um ataque cardíaco nesta manhã. Baby Doc, como era conhecido, era filho do ditador François Duvalier. Ele assumiu o poder no lugar do pai aos 19 anos e dizia que era presidente vitalício do Haiti. Foi afastado do governo 15 anos depois por uma revolta popular em 1986 e se exilou na França. Em 2013, Duvalier apareceu em um tribunal sob escolta policial. Ele foi acusado de corrupção e graves violações dos direitos humanos. Mais de 100 milhões de dólares destinados a obras sociais foram desviados pelo ditador, segundo autoridades do Haiti. Em fevereiro, um tribunal haitiano decidiu que Duvalier poderia ser acusado de crimes contra a humanidade.